salve salve galera mais um vídeo aqui do canal anepcar mais um react e vamos regir o vídeo de delator com o título frida e freddo remix aí mano do abote e um nobre mano tá ligado e deixa aquele like e se inscreva no meu canal com a 5 mil inscritos e se é mais de longa vamos ver se react mano 1 2 e 3 vamos ver essa parada mano isso o lado eu nunca vou fechar com a fª eu tô pelo centro com o frio e pra sempre com o freddo dos bolo de santana na pizza a amiga dos clica e pina onde eu ando de humor no forte A DM se eu chamo ela fode E olha que eu não faço pop Me reconhecendo a voz Eles me dizem Que é fácil viver Elas existem Que é fácil crescer Elas me dizem Que é fácil viver Lindo meu corpo Mole e pego seu Mano, aqui é o Brasil Foda-se a Atlanta Se tu não entendeu trocadilho Mano, então se espada Mano, aqui é o Brasil E a gente faz blu Blu, 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 blu Jovem Prince te pressiona Bande o sabor original Jovem Prince te pressiona Calma, calma aí com seu astral Elas existem Que é fácil viver E esses caras falam Que é fácil crescer Elas existem Que é fácil viver E esses caras falam Que é difícil Elas existem Elas me dizem Que é fácil viver Eles existem Que é fácil crescer Elas me dizem Que é fácil viver Eles dizem Que é fácil crescer Que é fácil viver Que é fácil viver Não, velho Você é polícia Atire e você dança samba Minha droga ela vicia Hoje é dia de começo Elas me dizem Que é fácil viver Uh, yeah, yeah, yeah Uh, yeah, yeah, yeah Uh, yeah, yeah, yeah Se não investir não vai ter Tu joga seu clube na pista Mano, perdi muito massa, mano Essa música tá muito alto, mano Mano, o beat muito bravo, mano Curti muito essa parada Mano, o beat muito massa Curti muito essa parada, mano, tá ligado? Muito daora, muita qualidade Muita diversão nesse beat, tá ligado? Gostei do beat, o aboto foi muito bom O diretor, pra mim, muito massa Acho que o beat original é dele, né? Comenta aí embaixo Eu acho Eu nunca escutei essa música Tipo A 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 gostei da letra do Robote do é um nobre muito da hora tá ligado no shop aí com cheio de produtos no shopping sei lá um supermercado muito da hora gostei da parada aí mas se inscreva no meu canal aí manda o link igual o cara fez aqui para eu reger essa música aí valeu é nóis aí até o próximo vídeo fui